Eu vou te cumprir Eu vou te picar, não te picar Picar, não te picar Eu juro que o objetivo é levar minha mão ao Paris Mais uma preta no topo, assim como em todos lugares Sonho com o D.F. no rei, atingindo hectares Trips correndo, tudo tá morando Tipo o Poseidão nos mares Meu pai saiu fora, a resposta é minha Juro, mano, que rap é meu corre A boy artista, tipo sua vizinha Eu sou do underground pra deixar nós forte D.F. em torno, nunca vai ser Brasília Eu sou da Santa e não do Lago Norte Tão hype pra falsa e chorão pro faminha Os dados no game são os que mais se fodem Não quero ser um deles, ela pensa que a reta tá de voo Caso ela esquece, a risca lembrando de novo Se eu fosse um cara de foda, você é babo a ovo O público não gosta de sol, só gosta de famoso Tô com o D.F. na base Tô vivendo a nova fase Pela cultura eu faço a minha parte Dominando o underground Quantos rappers só ficam de xalate Recebo mensagem lá da sua chave Toma cuidado que o game é o combate Beijou a mana no primeiro round O objetivo é um só, mano Eu juro que o objetivo é levar minha mão lá pro bares Mais uma preta no topo assim como em todos lugares Sonho com death no rei, atingindo hectares Depes correndo, tudo tá morando, tipo poceitão nos mares Recebi uma grana lá do meu paypal, deveria gastar tudo em zircone A vici no corre que é ilegal, da última vez gastei tudo em maconha Me mandou no deep e pediu foto do pai, safá te gosta, ela não tem vergonha Rebola muito nessa brisa da ganja, seu pai é cana, ele me odeia e pronto Agora com o aumento é minha foto, com o aumento é meu som Dizem que vai me manjar, não dá de batom Ela é muito gostosa, quer meu microfone Fala que gosta do blush, nem sabe meu nome Tchau